A Cadeira A Cadeira Seu agosto amado cedo Antes de janeiro Doce manga venha a ser também Apacateiro Serás meu parceiro Solitário nesse itinerário De leveza pelo ar Apacateiro Sai pra esquina Refazenda Tu me ensina a fazer reino Eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda Refazenda toda Apacateiro Apacateiro A Cadeira Ah, 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 ah Amém.